Salve rapaziada, beleza? No vídeo de hoje, olha o tanto de vidro No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a como frear Eu já não aguento mais as pessoas perguntando Cadê o teu freio? Então vamos lá rapaziada Vou ensinar pra vocês aqui E pra quem não anda de BMX Eu apenas vou mostrar como que freamos Na nossa incrível BMX sem freio Vamos para Eu tenho 3 modos de frear, certo? Um na ladeira Um mais ou menos E quando eu estou apenas querendo ir mais devagar Eu estou rápido Tá cheio de besouro no chão E tem um monte Tem um ali que sobreviveu Enfim, tem um monte Já passei por um monte, tem mais um aqui Houve um assassinato Eu vou ter que bugar essa frase Olha mais um caiu aqui Que isso minha gente? Estou sentindo uma treta Olha mais um caindo aí Bombardeio de besouro Olha um ali Não sei se vai dar pra ver na imagem Mas tem um besouro Caramba, esse besouro está grandão Estou até com medo Enfim, rapaziada Já passei do tempo aqui Que era pra não ter que fazer Eita, fui choca Vamos lá rapaziada Primeiro modo Que eu gosto de frear Vou mostrar aqui em cima da bike O último modo Eu vou mostrar pra vocês Fora da bike Olha, levantou o pouso Olha Que isso Olha mais um Daqui a pouco eu vou se atacar Olha o tamanho desse maribundo Manho com o meu dedão Cadê? Olha aqui Ih, o bichão é brabo Está vindo me seguindo aqui Cuidado com você atropelado Bom, rapaziada Vamos lá Primeiro passo Como que é o freio? Eu estou indo lá Na ladeira Aí eu coloco o pé no chão E vou caminhando Vou caminhando Vou até descer Por exemplo Essa ladeira aqui Que eu desço da ponte Eu vou caminhando Assim, ó Aí você vai de boa Você pega a velocidade Você vai freando Para ir mais devagar Até frear Certo, rapaziada? É assim que eu freio Quando eu estou tranquilo Tá, poxa Quase bate de frente aqui Agora com Deixa o like, rapaziada Antes que eu tome um bombardeio De besouro E os besouros estão grandão, hein? Então, rapaziada Como eu ia dizendo Esse foi o primeiro modo Que eu freio, né? O modo caminhado Está cheio de vidro aqui Segundo modo, rapaziada É você estar pedalando Deixa eu mostrar aqui Para vocês pedalando Aí você vai colocando O pé no chão assim, ó Mas esse modo Gasta tênis pra caramba Ó, mais um besouro E eu não gosto Olha, olha Que isso? E eu não gosto de fazer isso Esse é o que eu menos uso Eu nem uso praticamente Eu só uso quando eu estou Em algum lugar Como cerâmica Tem umas calçadas de cerâmica Aí eu uso É... O chão liso Aqueles asfalto bem lisinho Sei lá como que é o nome Asfalto queimado Sei lá, piso queimado É algo assim Aí eu uso esse tipo Eu não gosto Porque vai estar em contato Direto com o asfalto, né? O que vai estar gastando aí Para vocês Os tênis de vocês, né? E o último modo Eu vou até colocar uma imagem aqui Nesse jato momento Opa, quase que eu pensei No maribondo Eu acho que é um maribondo gigante O outro modo Que eu falei para vocês É o que Seu tênis vai embora Em 10 segundos No máximo Dependendo do seu tênis Dependendo do uso A primeira vez Que eu freiei desse jeito Foi a última E única vez Que eu usei o meu tênis Tênis novo Viu, rapaziada? Eu coloquei a foto aí Para vocês verem Foi isso que aconteceu Criou um buracão Queimou tudo Quase chegou no meu pé Que é o modo Que eu vou colocar o celular aqui Rapidão Eu estou com medo De frar o pneu aqui Perto desse bizorão Parece mais uma formiga Do que Olha o tamanho disso, mano Está grávida Esse bizorão É, tem uns que voam Tem uns que não tem asa Acho que isso Rapaziada Espero que vocês Estejam me escutando Porque você Eu não sei direito O que eu estou fazendo Mas deixa o like Rapaziada Eu acho que Como está contra a luz Vai ficar escuro Provavelmente Vai ficar escuro Mas eu acho Que vai dar para ver Pela sombra Eu vou mostrar para vocês Rapaziada Oh Vocês 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 vão estar Em cima da bike, né Vai colocar o seu pé Qualquer um dos dois Eu uso qualquer um Aqui, ó E o seu canela Vai prender aqui Para ali não Para frente, ó Aí você coloca devagar Se você colocar com tudo Seu tênis vai sumir Coloca aos pouquinhos E vai fazendo assim Com seu pé Para lá e para cá E que aí vai gastar Por igual Tanto que o meu Nem parece que eu usei O meu está inteirinho ainda Já a primeira vez que eu fiz Eu espero que deixe você me escutar Porque eu não faço É que passar caminhão A primeira vez que eu fiz Meu tênis foi embora Já agora Eu aprendi a fazer Agora Nem se quer gastar E vai gastar mais um pouquinho Até sumir Mas de boa Vou fazer assim Bom, rapaziada Como vocês viram aí o tutorial Olha o maribondo Esse aqui quer morrer Olha mais um Acabou de pousar aqui Olha isso Bom, rapaziada Os ataques dos maribondos Tem um monte morto aqui Acho que teve uma batalha Na terceira guerra Mundial do besouro O maribondo Com super formigas Misturado Que eu não sei que besouro é esse Mas está muito grande Está muito maior Que um dedão Um dedão gordo Eles estão muito gordos Para o meu gosto Que bonito Não sei se vai dar para ver Mas ela é a única árvore Roxa no meio A tantas verdes Tem que ser diferenciado, rapaziada Vocês não podem ser Iguais a todos Sempre tem que ter O destaque a mais Que é vocês e você mesmo É, eu acho que deu para entender Ser vocês mesmo Ser você mesmo Você acaba se tornando Um destaque Perto dos outros Mas você tem que sempre Estar um passo à frente É isso aí Motivacional de repente Aqui, mas é isso Bom Voltando aqui Eu espero, rapaziada Que vocês tenham entendido Que a gente freia A nossa BMX Eu acho que não deu para escutar Mas é assim que a gente Freia a nossa BMX Deixa o like, rapaziada Inscreva-se no canal Vai cair o céu aqui A qualquer momento Eu estou na ponte Está longe de casa Eu estou falando muito Eu não sei porquê Mas parece que eu estou Narrando um jogo de futebol Que não seja jogo do Corinthians Porque se fosse do Corinthians Ia estar bem devagarzinho Impediante Mas é isso Olha isso aqui, rapaziada Dá vontade de descer aqui Mas aí parece que vai sair um Flanksteiner aqui dentro Um Jason Um pangaré Mas é isso aí, rapaziada Deixa o like Tá, poxa Alguma maribonda aqui gigante Deixa o like Escreva-se no canal Comenta aí, rapaziada Tamo junto E eu comprei as pegs Que vocês viram aí Vou trocar essas daqui Para colocar elas E aprender uma manobra nova É muito barulho aqui, rapaziada Eu vou ter que editar o som Talvez vocês nem percebam Porque o editor é muito bom Que sou eu Mas é isso, rapaziada Deixa o like aí Assista os outros vídeos Tamo junto E até a próxima E aí, rapaziada Quem tiver dicas aí Para mim Tá Mandando aí o 180 To fake Pode comentar aí, rapaziada Vai me ajudar bastante Eu já treinei aqui já Uns 30, 40 minutos O 180 Mas tá difícil, rapaziada Tá difícil Bunny hop Eu até sei Eu até sei também Bunny hop já Agora o 180 Tá difícil Eu só consigo cair Colocando o pé no chão Toda vez que eu viro O pé escapa Assim, ó Toda vez Eu não acertei nenhum com o pé Beleza, rapaziada Quem puder dar uma dica aí Tá, poxa Olha isso, rapaziada Eu estou ganhando Eita, poxa Eita Morreu Então é isso, rapaziada Falou